Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? É, meu povo, vem uma pedreira gigantesca por aí. Palmeiras confirma a boa fase que vive na temporada. Goleia o Liverpool do Uruguai e agora, dentro dos seus domínios, né? Não dentro do Alens Park, mas da Arena Barueri, vai enfrentar o Clube Atlético Paranaense, podendo ultrapassar o Clube Atlético Paranaense na liderança. E o Atlético vai lá defender a liderança dos outros 19 clubes, né? Porque quando você está na liderança do campeonato, é aquilo, é você contra o famoso Rapa, né? Então, eu espero que o Atlético faça um grande jogo. Eu espero que o Atlético, individualmente e coletivamente, esteja numa grande tarde, porque a gente vai precisar estar na nossa melhor versão para enfrentar esse Palmeiras, que está muito próximo da sua melhor versão. Estevam jogando muito, Lázaro jogando muito, Hendrick, incrível. Rafael Veiga, de um nível muito alto, o Atlético vai precisar de uma grande noite de Zabelli, vai precisar de uma grande tarde de Fernandinho, uma grande tarde de Eric, de Esquivel, de Thomas Coelho, porque é a única maneira de competir contra a equipe do Palmeiras. Mas para ganhar do Palmeiras, eu acho também que a gente precisa de uma grande tarde do técnico Kuka. Um dos confrontos individuais mais legais que a gente vai ter nesse jogo vai ser o confronto do Abel contra o técnico Kuka. Dois técnicos extremamente vencedores, dois técnicos que têm ali, inclusive, conquistas pelo próprio Palmeiras. Está na hora do Kuka ganhar alguma coisa pelo Atlético. Está na hora também do Abel Ferreira. E se em algum momento quiser vir, pode chegar aqui que vai ser muito bem recebido. Mas eu quero falar sobre o personagem Kuka, porque o Kuka precisa surpreender o Abel, tá? Eu já afirmo aqui com vocês com toda a tranquilidade do mundo. Se o Kuka for para esse jogo, com aquela escalação de Coelho por um lado, o Julimar para o outro, o meio campo ali com três peças, o de sempre, não adianta. O Atlético vai perder. Se o Atlético for com o famoso arroz com feijão, o Atlético vai perder do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras tem um time melhor que a gente. Qual é a nossa chance de ganhar do Palmeiras? A nossa chance de ganhar do Palmeiras é ser a nossa melhor versão. E quando que a gente foi a nossa melhor versão? Quando o técnico Kuka conseguiu ser um técnico protagonista. Quando o técnico Kuka conseguiu tirar Coelhos da Cartola ali e fugir do óbito. E é exatamente isso que eu venho falar aqui. A gente entra em um jogo grande hoje acreditando no nosso treinador. A gente entra num jogo grande hoje tendo o nosso treinador como um diferencial. E o Kuka precisa ser um diferencial. O Kuka precisa ser um personagem ali que pede para o Atlético. E, por exemplo, o Kuka já mostrou em mais de um momento nessa temporada que ele pode tirar bons Coelhos da Cartola. E Coelhos da Cartola que tem um impacto direto no futebol que o Atlético apresenta. Como, por exemplo, foi o Canóbio jogando por dentro. Em pouquíssimos momentos até agora, desde que o Canóbio chegou no Atlético, a gente viu o Canóbio jogando como meio. E logo de início, o Kuka tira o Zappé do time e bota o Canóbio jogando numa faixa central ao ponto de o Zappé até voltar para a equipe, mas o Canóbio continuar nessa faixa central porque é uma faixa onde ele se sente muito mais à vontade. É um Canóbio que está mais perto do gol. É um Canóbio que está mais perto ali de uma zona onde ele pode fazer a diferença. Então, aquela sacada do Kuka foi muito importante para o time em algum momento. A grande atuação contra o Cuiabá, a goleada contra o Raio Juliano. Até que chegou a necessidade de mudar novamente, muito porque Julinari e Coelho não estavam dando conta. Mas foi uma alternativa tática muito interessante do técnico Kuka. Aí, logo depois, você teve o jogo contra o Raio Juliano no nosso último jogo. Uma alternativa muito interessante também de ter o Esquivel como ponto, que fez uma dobradinha ali com o Fernando. Você teve os dois saindo potencializados, algo que o Kuka também fugiu do óbito. O Esquivel até agora tinha se mostrado um jogador versátil para o Atlético, mas o Esquivel tinha se mostrado um jogador versátil muito mais pelo lado defensivo do que pelo lado ofensivo. Só que a gente tem no Esquivel um dos jogadores que vem vivendo o melhor momento com a camisa do Atlético, se duvidar. O momento do Esquivel é muito bom. Então, assim, um dos jogadores que mais cria situações de gol no Campeonato Brasileiro merece liberdade para chegar à frente. Um dos jogadores que mais cria situações de gol no Campeonato Brasileiro merece ter a liberdade suficiente para chegar no último terço do Atlético, ainda mais no momento que o Atlético não vem produzido tanto quanto já produziu. Então, eu manteria o Esquivel como ponta contra o Palmeiras. Eu acho que o Esquivel como ponta contra o Palmeiras reforça defensivamente um lado que o Palmeiras é muito forte, principalmente com a fase que o Estevão vive. E você ainda tem, ofensivamente, uma confusãozinha ali. Pô, o Marco Xocha vai marcar o Esquivel ou vai marcar o Fernando? O Estevão vai voltar, vai pegar o Esquivel ou o Fernando? Ainda mais porque eles trocam a todo momento. Então, eu acho que é esse tipo de opção um pouco mais alternativa que o Atlético tem que optar para tentar surpreender o Abel Ferreira. Ah, Thiago, mas a gente vai para o jogo desfalcado do Canóbio, o Thiago Heleno também não joga, a gente tem menos um zagueiro ali para jogar com três zagueiros. O que você faria para surpreender o Palmeiras? Lembrando, gente, o Palmeiras joga no 4-2-3-1. Isso é muito importante. Eu iria de três zagueiros. Ah, Thiago, mas você não teria nenhum zagueiro no banco de reservas? Cara, não. Eu acho que não. Eu acho que eu tomaria a atitude arriscada de você ter três zagueiros ali. E nem que seja um dos zagueiros o próprio Filipinho. Então, eu botaria Kaique pela direita ou... Não, eu não iria com três zagueiros, não. Eu iria com três volantes. Botaria Godoy pela direita. Botaria Esquivel pela esquerda. Kaique Gamarra central. Aí, Fernandinho de base. Eric fazendo a cobertura do Godoy de um lado. Filipinho fazendo a cobertura do Esquivel de outro. Porque eu não acredito que ele vá com o Esquivel novamente junto com o Fernando. Ou pode manter esse time. E você tem ali mais a frente Zapélico, Edio e Mastriani. Ou você tira um dos volantes, o Filipinho ali. Bota o Esquivel mais à frente com o Fernando. Fazendo essa dobradinha. Eu acho que, assim, a gente tem que ter um time que... Os laterais tenham liberdade. Eu acho que os laterais com liberdade para atacar é uma arma muito forte do Atlético. É uma arma muito sólida do Atlético. Tanto que os últimos gols no Campeonato Brasileiro do Atlético partem também dos laterais. Principalmente o Lucas Esquivel, que, volto a dizer, vem num momento muito legal. Mas acho que o Léo Godoy, para a gente ter minimamente a melhor versão do Léo Godoy, ele precisa estar atacando espaço a todo momento. E nem que a gente tenha que entrar com três laterais. O Esquivel, o Fernando e também o Léo Godoy pelo outro lado. A gente não tem o Canóbio, que é um jogador que dá muito volume de jogo ofensivamente. Acho que o Esquivel, de alguma maneira, pode ser esse companheiro de quarteto ofensivo. Com o Zapélico, Edio e com o Mastriani. Eu acho que se ele quiser um meio campo mais compacto, o Filipinho também pode ser muito interessante. O meio campo do Palmeiras é um meio campo muito físico. Um meio campo muito pesado. Um meio campo de muita disputa. Então, você ter ali Eric, Filipinho e Fernandinho, acho que também faz sentido. Até mesmo para dar mais liberdade para o Zapélico flutuar. O Zapélico é uma peça que eu acho que a gente precisa ter. O Zapélico vem sendo diferencial no Atlético. É aquele esquema. A gente chegou no campo de ataque, cara. Solta a bola no Zapélico e eu acho que a gente vai ver o jogo acontecendo. E mais do que ver o jogo acontecendo, acho que é solta a bola no Zapélico. E a gente pode ver o diferente acontecendo. Eu não confronto desse contra o Palmeiras. Eu acho que a gente precisa do diferente. A gente, se for para o trivial, a gente vai se ferrar. Eu acho que a questão dos três zagueiros, como eu tinha falado, acabei me enrolando ali. Mas a questão dos três zagueiros pode ser interessante também. Três zagueiros, liberdade para os laterais. Usar a pele em uma posição centralizada. Mesmo você expondo ali as deficiências do seu elenco. Então, assim, acho que o técnico Cucu pode brincar com as peças, pode mexer com as peças. Porque ele não pode ir com o óbito. Nem que tenha que botar um Julimar de centroavante para atacar espaço nas costas da defesa do Palmeiras. Que é uma decisão que eu nem concordo, mas acho que pode ajudar o comum. Se a gente for para o trivial, se a gente for para o óbvio, o Abel vai fazer essa leitura antes do jogo. E a gente já vai entrar de maneira muito previsível. Eu acho que a última palavra que a gente pode ser contra o Palmeiras, e mais do que isso, a última palavra que a gente pode ser contra o Abel Ferreira, é o time previsível. Então, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e, quem sabe, deixar sua sugestão aqui. O que a gente pode esperar do Atlético? Qual é a alternativa tática que a gente pode esperar do Atlético? O que o técnico Kuka pode fazer? Gosto muito de Fernando Esquivel. Gosto muito de Godó Esquivel com liberdade. Gosto muito de usar pele numa posição privilegiada. Agora eu quero saber de vocês, tá bom? Tamo junto. É nóis. E volto a dizer, técnico protagonista é técnico ganjo. E jogo grande. Estou torcendo para o Kuka ganhar esse jogo para a gente.